Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar pra vocês o que é a escola, o que é o governo, mas a gente mesmo é, tem o de materiais para as crianças esse ano, o material escolar, o kit escolar, que a escola fornece todo ano, e vamos mostrar pra vocês o que tem aqui nessa tarde, tá? Vamos começar aqui com o kit de ensino fundamental 2, que seria da Emily, ainda tá no sexto ano, então não vem tantas coisas assim, né? É o mais um da Ellen que vem bastante coisas, e vamos lá! O kit da Ellen, que é o fundamental 2, é da Emily, ele vem com um caderno universitário, duas unidades, dois cadernos, caderno universitário reciclado, vem um, caderno de desenho, uma unidade também, uma régua de 30 centímetros, uma unidade, lápis de cor grande com 12 cores, uma caixa, lápis grafite com 8 unidades, caneta esferográfica azul, 6 unidades, sempre vem bastante caneta, bastante lápis, caneta esferográfica vermelha, 3 unidades, apontador com depósito, 2 unidades, borracha branca, 3 unidades, tubos de cola, uma unidade e uma tesoura sem ponta, tá? Que também vem uma. Ó, ele vem listado aqui nessa caixinha, ó, aí aqui, vem mostrando tudo que vem, tá vendo? Tudo que vem dentro da caixa. O que não tiver aqui dentro, que a Emily já pegou pra levar pra escola. Então vamos lá! Ó, o lápis de cor da Emily é esse daqui, que veio, ó, tá vendo? Ele lápis de cor. Como ela já tinha comprado pra ela, ela não pegou do kit, mas provavelmente no meio do ano, que tudo começa a sumir, que eu não sei onde vai parar as coisas de vocês, tudo começa a sumir. Aí eu roubo o kit e pego do kit. Aí eu tenho aqui os dois amortadores, e os dois amortadores. Com um depósito, né, que vem, ó. E a ponta bem, você acha? Ó, canetas azuis, é aquelas Bic, sabe? Aliás, formato de Bic, mas não é Bic original. Ué, deixa eu ver aí. Não é Bic sim, gente. Caneta Bic. Olha só. Tem mais azul. Bic, tem mais uma aqui? Tem. Outra, ó, então vem bastante caneta. Ai, aqui tem duas canetas vermelhas. Bic vermelha. As duas, três, né, borrachas branca, ó, nessa marca aqui, ó, que vem, tá vendo? Três borrachas branca. Essa aqui é o kit do sexto ano, tá? Vários lápis, meninas. Vários lápis. Vem bastante lápis. Cinco lápis. O ano passado ele veio na, na cor preta, nessa parte aqui, era tudo preto, não é, desses azulzinhos, não. Ó, parece que não é ruim, né? Bom, né? Eu tenho um desse. Eu vou pegar desse, acredito. Cadê? Você tem uma caneta preta? Uma caneta preta, que eu gosto muito dessa caneta, gente. Eu vou tomar essas pontinhas de caneta assim, ó. Eu gosto. Veio três cadernos desse, ó. Esse daqui eu acho que é o reciclável, que eles falaram, porque a folha dele é mais escurinha assim, ó, tá vendo? Eu acho que esse era reciclado. Eu achei bonita, tá? Até sem folhas. Aí tem outros dois assim, mais normalzinho. Tá faltando um caderno, acho que tá com a Emily já, ó. Aí a folha já é branca já. E uma régua aqui. E a régua de 30 centímetros. Eu já tô usando. Também vem que ela já tá usando. Ai, gente, eu amo mesmo. Agora vamos para o kit que tá voltando aqui, que faltou a cola também, né? A cola deve tá com ela já. Mas vocês viram que não é dois a mãe, não, né? Não tem que ser mesmo, porque é nosso dinheiro, nosso imposto. O que que acontece esse negócio aqui? Vai, vamos ver agora, a Emily. Meu, eu nem ainda. Calma, tem que ler o que que vem. Ó, o da Ellen vem bem mais cor, a caixa dela é bem maior, ó. Tá vendo aqui? Eu vou ler o que que vem no da Ellen. Vem caderno, brochurão, quatro unidades de brochurão. Caderno de desenho, uma unidade. Régua de 30 centímetros, uma unidade. Lápis de cor grande, vem doze cores, duas caixas, vem. Doze cores. Lápis grafite, vem oito unidades. Oito unidades. Caneta também vem, tem quatro unidades de caneta. Apontador com depósito, vem dois apontador. Borracha branca, vem três borrachas. Tubo de cola branca, duas unidades. E o de cera, vem duas caixas com doze cores, tá? Não, mas eu vou dar pra alzinha. Olha só, de cera, vem as duas caixas, ó, bem legal. Agora mudou a embalagem. Não era assim antes? Não, lembra que era do outro, daquela floresta. Coitade. Mas tá bonitinho esse também. Aí vem essas duas câmeras. Duas colas, nada de fazer slime. Eu tô te falando que essas colas você vai usar até o final do ano. Eu vou até usar isso aqui, ó. É. Os lápis de cores, ó. Ela também, como ela tem bastante, porque eu comprei... Bastante, gente. E aí ela também não pegou os lápis de cor, ó. As duas caixas aqui de cor. A régua. Régua. Olha, vem todas as frentes, tá, meninas? Olha. Nova, né, querida? Três borrachas, ó, igualzinho da Emily. Uau. Três borrachas. Três borrachas. Três borrachas. Esse daqui é escola estadual, tá, gente? Toma aí, gente. Olha os lápis. Três mil e setecentos, quinhentos, sessenta lápis. Olha os lápis bons. Ah, foi esse que veio ano passado, tanto seu quanto da Emily. É que a Emily esse ano, gente, ela mudou de escola. Antes, aliás, era da mesma escola que a Ellie. Agora, como ela foi pro sexto ano, ela mudou de escola. As canetas, ó. Se você sabe qual é o caderno tem dele. Bique azul também. Caneta aqui não tá faltando, né? Já tem uma caderno, né? Que isso? É, apontador, meninas, estilo pão, foca, tá focando. Tá. Caderno de desenho, gente, você já pode botar na sua mochila, Duela? Ai, gente, esqueci de colar um negócio que precisa colar aqui. Já pode botar na sua mochila, tu vai botar isso daqui mesmo, ó. Muito legal, vem 96 folhas. 90? Tem que colocar etiqueta, né, com seu nome. Olha que bonitinho. Gente, agora veio... E muitos bruxurões, ó. Dois cadernos. Vem quatro cadernos de bruxurão, ó. Vai, vai, vamos fazer assim, ó. Quatro! Quatro cadernos de bruxurão. Muito bonitas essas capas. Nossa, é tudo isso mesmo, deixa eu ver. É, quatro bruxurão, é isso mesmo. E elas usam, viu, gente, por isso que não? Usa. Começo de ano eu compro caderno. Aí, do meio pro final, a gente usa os kits. Claro que vai usar. Quem vai? Ah, mãe, no segundo ano, o terceiro ano, tem kit ainda aí. Deve ter ainda, o kit do ano passado. Mas vocês viram que legal, gente? Vem bastante coisa legal, ó. Acabou, né, o canal aí? Acabou. Acabou, ó. Mas os cadernos são lindos. Caramba, a gente já pode botar na sua mochila, porque eu não compro cadernos de desenho. Então eu vou usar esse mesmo. Quando acabar esse, mãe, tu me dá chamo de capadora, viu? Dou. De cera, lápis de cor, as borrachas, que são ótimas essas borrachas. Eu gosto delas. Apaga bem. Careta. Cadê os lápis? Tem que falar isso aí, né? Desculpa. Cadê o lápis? Tem até barulho, né? Quantos lápis, muitos lápis, ó. A ponta deles, ó. Não é tão ruim, não, ó. E as colas. A gente já tá usando, já. Esse aqui eu também usei. Vem mais lápis de cor, menina. Ah, esqueceu muito mais de uma caixa de lápis de cor. E a régua. A régua. E... Avocador e caneta. Cadê? 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 E é esse! Os materiais da Emily vem bem menos, né? Da Emily vem menos, porque, obviamente, ela tem menos matéria. Não, ela tá usando mais livros esse ano. A Emily pegou, acho que seis livros, se não me engano. Cinco? Ela tem dez. Um monte de livros que ela deu pra elas. Inclusive, livros de inglês. Veio até com CD. Achei muito legal ver com CD de inglês. Se vocês quiserem ver os livros delas, bota aqui nos comentários, que a gente faz um vídeo também só com os livros delas. da escola estadual. Eu não lembro mais o nome, tá? Se você gostar do vídeo... Já vai deixando seu like, se inscrever no canal e ativando o sininho. Ai, que coisa linda! E a gente se vê no próximo vídeo. Sério, a gente tentou ir com a telenzinha lá no Instagram. Eu fiz a nossa Instagram aqui. Pra você seguir a gente, tá bom? Um beijo aonde, Ellen? No coração mais lindo do mundo. Coração cheio de amor, cheio de carinho. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Oi! Tchau!